Bem devagar. Vou botar na água para ver se sai. Deve sair, mas demora bastante, tá? Saiu? Vamos para a babosa? Presta atenção, o que eu vou fazer agora é muito sério. Dá para fazer em casa se surto. Comprei prontinho que é fácil fazer. Vamos lá para a babosa? Estão prontos? O intestino sujo, das toxinas que representam o iodo 2%. Vamos lá. Olha lá. Faz pretenção. Olha o iodo, 2%. Então, Deus criou os tratamentos naturais. Deus criou os tratamentos naturais. E você pode usar em casa. Você entendeu? Mas ninguém quer que você saiba disso. Como é que faz, né? Pode guardar que existe. Aí, ó. Passa a mão nesse dia. Cuidado esse iodo que está caindo. Você entendeu o que a babosa faz? É um milagre. É um milagre. Então, a tua avó estava certa. Aí, eu digo que isso da vida inteira, só para saber que a tua avó estava certa. Receita. Receita. Pode ser a babosa grossa e a fina, mas o forte e a fina. Tira a casca dela, pega o gel de dentro. Pegou aquele gel de dentro, só um pedacinho, coloca em água. Que vai sair a aloína. Que não faz mal nenhum, mas pode dar uma dor de barriga. Então, tirou a aloína. Pega um pouquinho de água, liquidifica. Fica ruinzinha. Bota um piluzinho de mel, liquidifica e já resolveu o problema. Toma todo dia, um pedacinho assim. De babosa todo dia. Ou você pode investir, tem um monte de empresa que tem babosa por aí. Prontinha. Mas... Tem loja, o produto natural está cheio. No final... Quantidade de água, né? Não meio copinho daquilo ali, qualquer coisa, só um pedacinho. Todo seu pedacinho. Vai estar limpando o teu intestino. Você vai perceber que as tuas fezes vão ficar mais escuras. Mais escuras. Tá? Vamos indo? Aqui são... Não precisa ler, gente, tá? Mas são depoimentos de pessoas. Nas minhas redes sociais. Que melhoraram de problemas como úlcera do estômago. Varicose. Lá em cima. Olha só. Câncer de próstata aqui, ó. Ali. Encha a queca. Tira de ser isquêmico. Muito peso na perna esquerda. Tomando babosa. Sinto imenso atlívio. O nervo é porque o nervo é meu. Ele foi imenso na nossa redes sociais. E aí, rapaz? Estamos fiscalizando, hein? Diabéticos, atenção. Atenção, diabéticos. Diabéticos, a doença é nutricional. Todo mundo pode ser curado. Mas tem que mudar o estilo de vida. Porque você comeu diabetes. Você se alimentou errado. Não vai dar tempo para explicar isso hoje. Mas pode confiar no que eu estou falando. Não foi azar. Não tinha a ver com a tua mãe. Se não for tipo 1. Não tem a ver com ninguém. Tem a ver com comida. Com o sedentarismo. Tem a ver com isso aí. No final eu vou dar as perguntas, né, gente? A cebolla. Ela tem glucoquinina. Que é a insulina vegetal. Ela tem quercetina. A quercetina é uma substância tão poderosa, tão poderosa, que ela aumenta a utilização de uma enzima chamada L-sisterina. L-sisterina, ela é conhecida hoje como a substância da juventude. Ela consegue reparar os danos que o diabetes faz na corrente sanguínea. Temos a rutina. S-Betil-sisterina. Toda a substância tem cebola. Tem que aprender a usar o suco da cebola. Obrigado. Aquele sentido. Obrigado. Não, eu morro com diabetes. Cebola. Cebola. Não é gostoso. Aí é hipocrisia. Tu dava para o teu neto, para o meu filho, coisa barba, a gente tinha que tomar. Agora tu não quer tomar. Vai tomar cebola, barba. Quanto é o inglês? Está de carinho. Verdade. Cebola é o remédio frequente que o diabético usa. Não vou explicar isso porque é muito longo. Vamos. Cebola roxa é melhor. Pressão alta. Pepino. Atenção, gente. Aproveita. Vou ensinar como é que faz o suco do pepino, tá? Pepino é o alimento que mais tem potássio no mundo. Tem que pegar o teu remédio para pressão e ver na bula ou atrás dele. Vai estar assim, ó. Formulação potássica. Formulação potássica. O pepino tem muito potássio. Só que o pepino é uma fruta. Fruto que não pode ser temperado com nada. Atenção potássica. Atenção potássica. Atenção potássica. Obrigado.